Olá pessoal, eu sou Ana Alquirida e sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre papo de fãs. Já faz tempo que eu quero gravar esse vídeo. E vai ser um papo de fãs diferente, porque a meta desse programa é chamar uma pessoa pra falar sempre do seu artista, do seu ator, de alguma coisa que ela quer divulgar para outras pessoas. Mas como eu tô sozinha, eu vou fazer um papo de fãs diferente. O assunto vai ser stalkers. Vamos desde o início. Eu, Ana Luzia, sempre fui apaixonada por bandas muito difíceis, assim. Por bandas meio complicadas de conhecer ou não, né? Tipo, fáceis também. Tipo, bandas que não são tão conhecidas. Vou falar alguma das bandas que eu sou, ou era fã. E contar um pouco da história, porque eu acho que todas as bandas que eu fui fã eu conheci. Então vamos lá. Eu sou fã dos Jonas Brothers, todo mundo sabe. Sou fã, era fã, sou fã, sei lá, não dá pra falar, né? Do Big Time Rush, Restart e P9. Só essas quatro bandas que eu realmente fui fã. Dos Jonas, eu não tive a oportunidade de conhecer os três. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Joe. Foi muito legal, sabe? Foi uma experiência única. Em breve eu vou fazer um vídeo só explicando como foi conhecer o Joe. E aí, outra banda que eu conheci também foi o Big Time Rush. O Big Time Rush eu tive a oportunidade de conhecer os quatro. Sendo que eu só tirei foto com os três. Mas, tipo, foi sensacional também. Uma coisa que eu nunca na minha vida esperava. Na verdade eu já tava desistindo e acabei conhecendo. P9 era uma coisa que eu, tipo, via praticamente todo final de semana. Então não é uma coisa assim, sabe? Tipo, foi fácil de conhecer. E a última foi Restart. Que eu tive a oportunidade de conhecer o Pelu e o Coban. Uma vez num hotel. Eles foram super simpáticos e tal. Eu não tirei foto. Mas eu tive a oportunidade de conhecer e pegar autógrafo. O que pra mim já foi a melhor coisa do mundo. Eu tenho autógrafo acho que de todos, se eu não me engano. E vou explicar algumas regras básicas pra stalkear, né? Primeiro, força de vontade. Se você tem o sonho de conhecer a sua banda, vai em frente, sabe? Se você acredita, você vai conseguir. Faz um Twitter se você não tem Twitter. Porque o Twitter é a melhor rede social pra isso. Os artistas sempre vão estar divulgando lá. Pra onde eles vão. Pra onde eles deixam de ir. Tem os fansites. Todos os fansites, tipo, correm muito pra buscar informações. Pra ajudar os outros fãs. Então isso ajuda muito. Quando eles vierem pro Brasil, compre ingresso. Junte dinheiro pra poder segui-los. Rastreie avião. Corre atrás do hotel, corre atrás do restaurante. Cara, corre atrás de tudo que é lugar. Depois, se você não conhecer, não fique triste. Ah, eu gastei meu dinheiro é toa e eu não conheci. Se você não tentasse, você também não ia conhecer. Então, vale a pena sempre tentar. Quantas vezes eu já tentei e não consegui nada? Quantas vezes eu tentei e eu consegui? Entendeu? Então é uma questão de tentativa. Se você tentar, há possibilidade de você conseguir. Que outras dicas eu posso dar? Atrás do hotel, atrás do aeroporto, atrás de eventos, Twitter e Snap. Muito importante ter Snap hoje em dia. Porque os artistas estão sempre fazendo Snap. E você, tipo, sempre pode saber de alguma coisa pelo Snap. Quando eu fui conhecer o Joe, eu descobri que ele não ia vir de avião por causa de um Snap. Porque ele nem mostrou que ele estava no helicóptero. Ele só mostrou o rosto dele, sendo que ele estava com aqueles fonões de helicóptero. Então eu já associei. Então, o Snap me ajudou muito quando o Joe veio. O Twitter me ajudou muito quando o Big Time Rush veio. Porque eu corri atrás dele graças ao Twitter. Os fansites sempre me ajudaram muito para conhecer o P9 e a Restart. Sempre foi fansites ou amigas de outro estado que acompanhavam ele e tinham mais contato. Sempre fazer amizade com as pessoas que já tiveram oportunidade de conhecer essa banda. Não amizade por interesse. Não estou falando para fazer amizade por interesse. Mas sempre ter um contato. Porque esse contato vai te ajudar nas possíveis tentativas. Revista, paparazzi. Sempre é bom manter contato também. Pegar o contato. Independente de eu vou conhecer ou não pegar contato. Porque da outra vez, tipo, o Joe veio. As vezes que ele estava aqui. E uma coisa que me ajudou muito foi um paparazzi. Porque ele chegou para mim. Eu já tinha conhecido ele no restaurante quando o Joe estava. E aí no hotel eu cheguei. Você não era aquele fotógrafo que estava no dia do porcão? Ele era, não sei o que. Você não tem nenhuma informação do Joe hoje? Eu não tenho, mas meu chefe tem. Aí eu falei, ai que pena. E fui embora. Só joguei essa e fui embora. Depois ele foi lá e me chamou. E falou assim, ai meu chefe acabou de ligar. E ele falou que o Joe vai estar em tal lugar. E aí tipo, eu arrisquei. Acabou que chegou lá e ele estava realmente lá. Então gente, resumindo, é tipo, tem muita força de vontade. Porque se você realmente gosta, vale a pena correr atrás, sabe? Então, o vídeo foi só para falar. Explicar um pouco do que vai ser esse papo com fãs. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.